Falta quem? Falta quem, gente? Ele não podia ficar de fora, né? Além de ser um grande compositor e cantor, é considerado um dos dançarinos mais importantes de toda a história. O rei do pop, Michael Jackson. Ele contribuiu pra música, dança, moda por mais de quatro décadas. Sua estreia profissional foi em 64, com seus irmãos mais velhos no grupo musical Jackson 5. Sete anos depois, ele iniciou a carreira solo. E que carreira, né, gente? Com centenas de prêmios, o Astro tem 15 Grammys, além de ter sido incluído duas vezes no Hall da Fama. Foram mais de 500 milhões de discos vendidos em todo o mundo, sendo o Thriller o maior deles. Vamos de Thriller, então? A hora é agora para Dmitry Hugo Rodrigues. A Meire, o Nathalie, o Tom, o glorioso Sidney Kreisner. Chegou a hora! A hora é de Michael Jackson aqui! A hora é de Michael Jackson! You try to scream, but terror takes the sound before you make it You start to freeze, and so it looks you right between your eyes You're paralyzed, cause this is villainite And no one's gonna save you, probably be the love strike You know it's villainite, villainite You're fighting for your life inside a killer, thriller, villainite You hear the door slam, and realize there's nowhere left to run You feel the cold, and wonder if you ever see the sun You close your eyes, and hope that this is just imagination Girl, but all the while, you hear a creature creeping out behind You're out of time, you're out of time I got filthy, thriller, thriller, villainite You ain't no second chance of guilty being with a forty-eyed girl You're fighting for your life inside a killer, thriller, villainite Like Rachel's calling the dead stop to walk in their masquerade There's no escaping the jaws of the alien inside The face of the alien inside A vener is the end of life A vener is the end of life A vener is the end of life Ianka Guimarães Vini Nassi